É tão fundo o silêncio, é tão fundo o silêncio entre as estrelas, nem o som da palavra se propaga, nem o canto dos ás milagrosas, mas lá, entre as estrelas, onde somos um astro recriado, é que se houve o íntimo rumor que abre as rosas. José Saramago é provavelmente alegria. Lisboa.